Sejam muito bem-vindos à sua melhor e maior oportunidade. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu quero começar pelas peças diferenciadas do Rei das Regatas de Goiânia e Goiás. Ô amiga, que lindo! Eu tô chocada, viu, Kate? Eu também, gente. Essa novidade aqui, viu? Vocês não perdem por esperar. É verdade, gente. Vamos então começar. Vou começar pelos crópedes, mas nós temos crópedes, blusas, do P.A.U. Do P.A.U. GG, só o crópede que é do P.A.U.G. Certo. Gente, isso aqui sai totalmente do que a gente geralmente mostra pra vocês. Esse tecido eu achei lindo demais. Totalmente diferenciado. Eu amei isso aqui, tá? Eu falei pra você antes do vídeo, né? Eu falei, gente, era isso. Eu tava doida pra mostrar algo tão diferente pra vocês e dessa vez nós conseguimos. Olha que coisa mais rica por apenas... Dez reais. Ó, só pra vocês terem uma noção. Mais barato não tem, não. Você não precisa nem gastar só lá do sapato, meu amor. Você pode correr direto pro Rei das Regatas. Porque isso aqui, gente, é preço que até os lanchinhos da 44 tá mais caro que as blusinhas do Rei das Regatas. É verdade. A verdade é isso, viu? Nossa, barato demais. Olha essas, que lindas. Essas aqui ainda são das de dez reais, né? São as de alcinha fininha no listrado, que é a novidade que a gente trouxe hoje. Uma das, né? Eu acho que isso aqui vai ser um verdadeiro sucesso. Tô apostando todas as minhas fichas nessas novidades, viu? Que lindas. Aqui a gente tem a Baby Look também no listrado. Essa daqui vai sair por doze reais, gente. Lembrando que tem a grade completa do P ao GG no tecido canelado. Gente, agora eu quero contar outra coisa pra vocês. Esse tecido aqui, ele é mais caro. Então, pelo tanto que ele é mais caro, o preço tá um presente pra vocês. Porque realmente, isso aqui, gente, aumentou praticamente nada das roupas deles aqui pra tá vendendo pra vocês. Essa daqui eu já gosto demais, né? Que eu sempre falei pra vocês. É a malha canelada com toque de algodão. E aí, já já nós vamos entrar numa novidade, que pra mim, assim, vai ser a cereja do bolo também do Rei das Regatas, que eles entram agora com uma linha de vestidos baratos. Porque aqui o preço é de 8 a 15. 15 é o preço máximo pra vestidos. Pra vestidos, isso. Meu amor, você não vai encontrar mais barato que isso aqui, não. Isso aqui é vestido de 20, 25 reais na 44, aqui é 15. Vamos lá, essas blusas. Essas aqui é no canelado prêmio também. Essas que a Poli mostrou que a regata é de 9 reais, que é essa que eu estou vestindo, do P ao GG. E essas aqui que eu estou mostrando pra vocês é a Baby Look, que ela sai a 10 reais, do P ao GG. Chocada. Agora eu quero que você mostre os vestidos mais lindos e mais baratos do Brasil. Porque é, viu, gente? Gente, nós trouxemos a novidade pra vocês, que são os vestidos no canelado prêmio. Por apenas 15 reais a gente manteve o preço do canelado normal, do P ao GG. E trouxemos em um modelo diferente, que é o regata, né? Esse aqui tá rico. Olha isso aqui. Todos estão, mas olha que coisa mais linda. Gente, agora deixa eu falar, deixa eu complementar ela. Isso aqui, de verdade, caramba. Isso aqui por 15? Você tá doido, gente? Tem gente que vende isso aqui até 30 reais aqui na 44. Aqui é metade do valor. Realmente é diferenciado. Aqui mesmo, no Shopping Centro-Oeste, que é onde a loja é localizada, o mais barato que eu já vi foi 25 reais. Esse freio. Não tem, meu amigo. Não tem. Vocês estão com diferença de mercado gigante. Isso. Quem tá ouvindo do outro lado, isso aqui não é só pra propaganda, de divulgação. Não, não. Vocês podem vir aqui e andar, que vocês não vão encontrar. É real, gente. É real aí. É legal estar aqui. E eu falo que o diferencial da loja, gente, é que além da gente ter um preço que é bom pra vocês atacadistas, é a qualidade, que a gente sempre preza bastante e estamos mantendo aí ao longo dos anos que a gente tá no mercado. Aqui eu trouxe pra vocês o modelinho de alça fina, né? No canelado prêmio. Grade completa também, cores variadas. E também temos o nosso modelinho de vestido de manguinha, né? Que também é o mesmo valor, de 15 reais. E lembrando que todas essas peças vocês podem variar no atacado da loja, que é pedido mínimo de 200 reais ou 20 peças. Então você pode variar e pegar de tudo um pouco aqui na loja. Isso aqui, pra quem trabalha com moda gestante, gente, isso aqui é um sucesso. Porque ou roupa que fica cara é o tal da moda gestante, né? Tem gente que vai comprar aqui. Eu tenho certeza pra vender ali fora a 40, 45, porque tudo que fala que é moda gestante o negócio já aumenta o valor. Essas aqui já são na Viscolaicra, certo? Isso, essas aqui é um dos carro-chefe da loja, né? Que a gente trabalha aí há bastante tempo. É o nosso modelinho Baby Look, tanto no liso quanto no estampado. Esse liso aqui o pessoal gosta bastante pra fazer uniforme, porque é um tecido bom pra bordar. E a estampada também é um produto que a gente tem, que tá fazendo sucesso tem muito tempo. E esse daqui, esses dois modelos, é um dos que a gente trabalha com o XG, que sai apenas 12 reais aqui na loja, que é a moda plus size, né? Nossa, mas é muito bom, né? E temos também a malha canelada tradicional nos vestidos. Isso. E tem blusas também, viu gente? Mas aqui ó, pra você que busca no tradicional, temos por apenas 15 reais. Isso mesmo? Ai gente, você tá doido. Vocês vão assim, surtar com tudo isso aqui, porque realmente é uma grande oportunidade. São dois modelos, né? Os modelinhos de manguinha e os tradicionais de alcinha fina. Então tem pra todos os estilos, gostos, bolsos também, ó, que bacana. E só 15, aí você vai poder escolher. Você quer aquele que estica mais ou aquele que, esse aqui já tem um caimento, ele já fica mais justinho. Mais justinho, sim. O outro já, ele estica muito. Estica bastante. Não, vocês vão surpreender, viu gente? Tem mais alguma coisa ou conseguimos mostrar tudo? As novidades são essas, hoje a gente queria focar bastante pra vocês nessas peças, mas lembrando que aqui a gente tem peças a partir de 8 reais, só vocês entrarem em contato com, no WhatsApp, chamar nossas vendedoras, que a gente vai atender vocês, mandar todas as peças do catálogo e tem muita variedade, gente. É isso aí, vou fazer um link de WhatsApp ou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Só você clicar que você vai ser direcionado pra equipe de vendas. Se vem até Goiânia, Goiás, a loja física fica no antigo corredor dos eletrônicos, Shopping Centro-Oeste, que vai mudar o nome agora pra Pitbull Shopping, né? Isso. Então assim, só se atente a esse detalhe e fica aqui no corredor dos eletrônicos, número da loja? 607. Pronto, gente. Obrigada por assistir, capricha no like, compartilhe com a amiga empreendedora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.